Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo beleza? Tudo tranquilinho? Tamo aqui com a chuvinha hoje, dessa vez a gente vai fazer um vídeo com chuva galera, isso mesmo, com chuva Já tinha alguém me empurrando aqui velho, já começa, olha o vectrão, olha velho, largado no chão velho Bonito o carro hein galera, então assim, tá um tempo muito esquisito hoje galera, muito esquisito mesmo Chove, para de chover e de repente né, já volta, olha outro vectro velho, que massa, dois vectros E vamos passar aqui ó, o polêmico, polêmico Zasso Veloster galera, aquele que tava no shopping ó Polêmico Veloster né galera, foi declarado 136 cavalos, 136 se eu não me engano Cavalos e depois né, já passaram alguns no Dino e não veio a cavalaria, rolou até processo aí com a marca Né, que ele tem bem menos cavalo do que o declarado, deu treta galera, deu treta o Velosterzão E galera, aqui é uma pista dupla né, esse pedacinho é dupla, então assim, é bem mais tranquilo viajar na dupla Porque se você ver alguma água empoçada, alguma coisa, você ainda consegue ir pra uma pista ou pra outra né Agora quando é pista simples né, de via única, você já não consegue desviar entendeu né, de uma acoplanagem ou alguma coisa do tipo né Então esse vídeo, vamos pegar esse pouquinho de chuva aí e conversar um pouquinho sobre dicas né, de pilotagem na chuva Então, a dica principal que eu dou galera, não corram na chuva velho, não corram na chuva porque não é legal entendeu E na maioria das vezes, dá cagada galera, dá cagada mesmo Vamos dizer assim, vamos ser acostumado a andar 140, pô baixa aí uns 20km, baixa pra 120 né, 110, 30, vamos por aí 30km Porque velho, 30km na chuva já dá muita diferença e pode te livrar de muitos problemas Vocês devem tá falando aí, nossa velho, tá piscando a reserva velho, vai acabar o combustível desse carro Não é pessoal, é que toda vez que eu venho pra cá, eu deixo pra abastecer ali na saída Porque é mais barato o combustível e é um posto que eu gosto do combustível Então, sempre quando eu chego ali, eu já tô no cheiro família Mas é tudo calculadinho viu, pode ficar tranquilo que não vai acabar não E como eu falei no começo do vídeo, tá um tempo muito esquisito Lá pra lá tá um tempo muito feio, muito fechado, você vê de longe que tá chovendo E pra cá já tá um tempo mais aberto, mais bonito e tal Mas, é chuva galera, é chuva Então, é disso que a gente vai conversar no vídeo de hoje Ó, eu tô indo aqui a 90km por hora, né Tá bem seguro, o carro tá bem estável Então assim, é uma velocidade que é muito difícil de dar cagada Muito difícil mesmo família Porque, devagarzinho né véi Então, tipo assim ó, se eu precisar frear, né Dá pra frear de boa O carro não vai derrapar, ainda mais o Astra O pessoal dos Astra aí, sabe que a maioria Na verdade 2011, se eu não me engano, nenhum tem ABS, né São só os Elite, os SS, o GSI, né Esses carros aí que tem ABS, esses Astras, né O Advantage não tem ABS, então é uma coisa que peca muito galera Peca muito mesmo, então na chuva você tem que ter a tensão redobrada Por causa dos freios do Astra Não são legais família, não são legais mesmo Então eu sou assim galera, quando tá chovendo É, 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 a pira que eu tenho assim de andar um pouquinho mais forte De, de, de correr, um pouquinho mais É, acaba galera Porque realmente eu tenho um pouquinho de medo da chuva, né Mesmo tendo a experiência aí de pilotagem e tal Eu tenho um pouquinho de receio com chuva A não ser que eu tenha um carro com controle de tração Controle de estabilidade Aí é outra história, né família É outra história, aí dá pra abusar um pouquinho mais Não muito também Mas também dá pra abusar um pouquinho mais Isso já, já é legal, entendeu E, e família É, a gente não pode esquecer Que o controle de estabilidade e tração Ajuda muito, né Mas, né, não é um, um, um 100% aí Que você vai se livrar de todos os acidentes Se você, se você ter controle de tração do seu carro, né Tem que ficar ligado Porque é complicado galera, é complicado Tá vindo alguém ali, amor? Não, né Aqui a gente tem que ir devagarzinho Porque pensa num asfalto ruim, galera Pensa num asfalto ruim essa entrada aqui Se de um inscrito perguntou Lá no vídeo que eu postei fazendo esse mesmo caminho aqui Se eu era daqui de Paysandu Não família, eu não sou de Paysandu, né É, pro pessoal que perguntou aí também E naquele vídeo eu vi um cara comentando É, na verdade eu vou abastecer aqui primeiro E depois eu falo pra vocês O que que o inscrito comentou Naquele, no outro vídeo lá Que é uma questão até que Que eu falei, eu vou responder essa Porque é uma pergunta boa Ó, 2,99 o álcool aqui A outra vez o álcool já tava 2,99 Na minha cidade tá 3,29 Então por isso que eu prefiro Abastecer aqui, família São 30 centavos mais baratos, né Meu Deus, véi O que esse cara tá fazendo Agora a sua veio de esperar Então vamos abastecer aqui Eu já volto com vocês É, galera Tamo de volta na estrada aí Abastecidos Ó, quarentão Coloquei quarentão É, a 2,99 Olha ali, ó Pouquinho mais de um quarto, família Pouquinho mais de um quarto Vou até zerar aqui Depois eu gosto de ficar calculando as médias, né Então assim Agora já tá um pouquinho mais fraca a chuva Então Vamos indo, galera Vamos fazer um vidinho legal de estrada aí pra vocês Parei ali, o cara O cara conhecia o senhor, amor O frentista, né Não sei se ele conhece Conheceu você agora Ou se ele já viu algum vídeo Um salve aí, mano Se você assiste os vídeos Gente boa demais O frentista ali Pai Sandu Amor, enche o copo aí pra mim Fazendo favor É, galera Só eu que sou viciado em tererê, família Só eu Eu gosto demais de tererê, véi Sério mesmo Eu tomo todo dia, véi Todo dia eu tomo pelo menos uma jarra daquela ali, ó Aí, ó Tererêzinha Galera, esses copos aqui, véi Eles mantêm muito gelado, véi Muito gelado mesmo Aí aquela jarrinha ali de inox Mais o copo que é de Ele é a vácuo, véi Esse copo, tipo, no meio aqui dele tem vácuo Pensa num top, véi Fica só geladinho Sempre tá geladinho Eita, bexiga Olha aí o cara do Do Fiat 500 Deu uma desviada do buraco ali Galera, aquele Velocely Que a gente passou agora há pouco Eu parei Abasteci E, tipo assim Eu tava, tipo Um quilômetro atrás dele Ixi, vou ter que dar uma diminuída aqui, véi Que tem uns calombo monstro aqui, pelo jeito Ih, uns buracos Véi Galera, eles mexeram aqui esses dias, véi Esses dias e já tá tudo cheio de buraco de novo Sério mesmo Tem hora que eu tenho vergonha Dos asfaltos que o Que o povo usa aqui, véi Ué, esse ponte de gente ali Será que liberou ali? Essa posição Ó, o Velocely tirou o podano, fi Véi, que buraqueira da bexiga Será que fez esses buracos agora, véi? Não é possível, né? Mas a gente só vem É, vai saber Vem isso E família O Velocely tá ali na frente, véi Ele deve tá vindo muito devagar, véi Já não basta a fama que ele tem O cara ainda fica andando a 50 por hora na rodovia Cê é louco Vou ficar um pouquinho pra trás aqui Porque tem uns buraquinhos feios aí, então Olha o cara onde podou Olha o pau Véi do céu Ó, galera Isso aí que é irresponsabilidade, véi O cara podou aqui nessa curva E, tipo, ele tava nos 140 por hora, galera Com essa chuva Na curva, véi Nossa, véi Uma zafira Meu Deus, cara Eu falo, gente, ó E tem muita gente que fala ainda Comenta nos meus vídeos É, eu sei o que Você é irresponsável Galera O jeito que eu piloto, véi Eu vendo as cagadas que eu vejo na rodovia Sério mesmo Eu piloto Sossegado demais, véi Demais mesmo Perto das merda que a galera faz por aí Eu fico indignado, véi Que nem isso que aconteceu ali agora Poxa, véi Véi, sério mesmo Perigo Vamos ver se dá pra podar aqui Tem que entrar aqui, família, ó Tem que caber nóis aqui atrás do Veloster É, galera Quando você vê que o carro já tá vindo E tá mais próximo Sabe o que você faz? Tenta entrar aqui e tal Entendeu? Que é mais de boa, né? Entra aí Sossegado, ó Faixinha pontilhada Ultrapassando bem E o cara do Veloster Com os farol todos apagados Pra ajudar ainda Ah, tá certo, né? Véi, ele tá andando a 80 por hora Com os farol apagados Ei, bicho Tem gente que eu vou falar pra você, viu? Ó, já deu uma paradinha de chover aqui Já tá mais tranquilo, família Tá mais de boa E vamos cegado, né, véi? Sem pressa Ah, agora tirou os quebra-mola Toda hora eu venho freando aqui, véi Achando que tem quebra-mola aqui ainda Aqui tinha um monte de quebra-mola, galera Um monte Aí agora eles tiraram Tá bem mais de boa Véi, e essa pista aqui do lado Provavelmente ela vai liberar em breve, véi Em breve mesmo Porque eles tem que reformar esse lado aqui, entendeu? Então, tipo, ali, ó Com certeza vai liberar rapidinho Aí quando tiver aquela pista liberada Aí vai ser top, hein, galera? Ali é um tapete, véi Pista zera, novinha Tapetão, hein? Ó, aqui a pista tá quase seca já Esses quarentão, galera Eu ainda vou embora Que é cerca, tipo, de 85km aqui Não, ali de onde eu tava É uns 75km E eu ainda ando amanhã Com esse combustível Tranquilo, véi Tranquilo mesmo Pra vocês terem uma base aí De como que é que tá econômico Esse carro aqui, véi Tá muito sossegado Muito de boa mesmo Na cidade eu tô conseguindo fazer 6,5, 7, né Quando eu não uso o ar E tipo uns 6,5, 6, aí Quando eu ando com o ar torano, galera Isso pra mim tá bom demais Cê é louco Um carro 2,0, véi Com o ar ligado Cê é louco E na rodovia sempre assim Ah, falando nisso Lembrei da pergunta Que eu ia responder Do inscrito aí Que ele perguntou do ar Ele perguntou assim Luciano Por que que você sempre anda Com o ar no LO aqui, né Que é o máximo, né No mais gelado Família Primeiro Eu gosto de ligar o ar Pra passar frio Porque tipo assim Eu curto Do trem gelando mesmo E outra Hoje nem tanto Porque tá Tá nublado, né Mas quando tá sol O meu carro Se não ficar no LO, galera Tipo assim Ele gela também Sem ser no LO Gela Só que Galera É muito sol, véi Muito sol Sem isso filme, ó Entendeu? É muito sol Então Às vezes o cara O cara que tá acostumado A ter o carro lacrado Ou com isso filme Tipo Forte O cara não precisa usar o ar no LO Porque Nossa, olha a fila de carro que tá vindo Nossa, uma fila monstra Você viu que tinha bastante cofeta Do lado de lá, né Uhum Então tipo assim, família O cara que tem ar e tal Ele usa o ar no Sei lá No 19 graus 20 graus E consegue gelar Beleza Porque ele não tem o calor Entrando pra dentro do carro Agora já, gente Que não tem Não tem isso filme É mais complicado Entendeu? É mais difícil Então tipo Por isso Que eu sempre deixo no LO Pro carro Manter a temperatura geladinha Né? E não ter Ui, não tinha um cara podando ali Véi Do céu Rapaz Tem um povo muito doido Véi Sério mesmo Ó Que nem agora Se eu quisesse ultrapassar Dava pra ultrapassar Só que ia ser apertado Família Então tipo assim Como a gente não tá com pressa Nesse vídeo Então Vamos ficar de boa Ficar quietinho aqui A hora que der pra ultrapassar A gente ultrapassa O caminhonheiro tá brabo ali atrás de mim Que eu pudei ele aqui Ai, ai É família Foi mais um rolezinho aí Só De boa Falando um pouquinho Sobre chuva Sobre Porque eu queria ter feito já Um vídeo dando dicas de chuva E o vídeo que eu fiz antes Só no começo que choveu E depois logo parou Então esse já Pegamos um pouquinho mais de chuva Então foi umas dicas legais aí Pra vocês Né? E Espero que vocês tenham gostado Família Você já sabe né Se tem rolezinho na estrada Tem like Então deixa o like aí no canal Se inscreve pra gente aí Pra entrar pra família E ver os vídeos Tem vídeo todo dia aqui no canal Então eu garanto Que vocês não vão se arrepender Beleza? Você já sabe Família Nunca foi sorte Sempre foi Deus Deus em primeiro lugar sempre E é nóis Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau